Deus te abençoe renovo da alma para a sua vida alegria 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 para você eita satisfação abra esse sorriso agora aí rapaz você é levante dessa situação saiba que Deus está contigo levante você acordou então bendiga e enalteça e engrandeça o nome do Senhor porque você está vivo e você estar aí de pé você estar aí tendo a oportunidade de enfrentar mais um dia está em mais uma jornada para ir buscar conquistar realizar começar ou recomeçar mas tem alegria alegria na sua vida em todos os momentos nas mais diversas situações alegria na sua vida alegria no seu coração alegria na sua mente alegria no seu interior alegria do Senhor Deus te abençoe Deus te abençoe você é uma benção você é uma benção que dia maravilhoso que dia glorioso louvado seja o nome do Senhor tem alegria no sol sim tem alegria no sol sim tem alegria no sol tem pessoas que gostam de uma chuvinha aí quando bate aquele sol seus raios ultravioletas aí vem aquele solzão abençoado as pessoas começam a reclamar e não reclamam não é o período que está aí vindo à tona o sol então se alegre com o sol tenha satisfação prazer alegria satisfação olhe para o sol agradeça ao Senhor por esse sol maravilhoso que está tinindo na sua vida na sua frente na sua caminhada na sua jornada tem alegria em todos os momentos dentre essas alegrias alegre se com o sol se já passou o período da chuva agora está o período do sol alegre se tem alegria e satisfação agradeço em todos os momentos em todas todas as ocasiões Deus te abençoe e reflita sobre isso se inscreva no canal renovo da alma ative o sininho curta comente compartilhe e lembre-se Jesus está voltando prepara-te